Agora, gente, dá uma olhada nessas imagens, onde vai mostrar um carro também, daqui a pouquinho você vai ver um carro com diversas marcas de tiro, né? Dentro desse carro e essas imagens aí que você tá ouvindo também, né? Tá ouvindo tiros aí, ó, você tá vendo essas imagens e você está ouvindo os tiros, né? Uma correria pra lá, carro fazendo manobra, correndo, dentro desse veículo estavam dois homens, um motorista de transporte por aplicativo de 34 anos e um passageiro de 33, que seria alvo dos tiros. O homem que está em liberdade condicional havia saído de casa pra ir ao fórum de Ubar, na Zona da Mata. Na volta, o carro onde ele estava foi cercado numa rua, no bairro Pires da Luz, por um outro veículo, onde estavam cinco criminosos. Vamos ver os detalhes agora, você acompanha comigo, balança. Motorista e passageiro foram baleados, mas conseguiram escapar com vida. No hospital, o suposto alvo disse a PM que essa seria uma emboscada, armada por rivais dele. Ao ser questionado sobre o motivo do ataque, ele disse que todos já sabem. A principal hipótese levantada pela polícia é que esse seja mais um conflito entre rivais do mundo do tráfico. A vítima já era conhecida por ter um histórico com várias passagens. A perícia esteve no local do crime e recolheu várias cápsulas deflagradas de munição calibre .40 e 9mm. Os peritos também constataram que tiros foram disparados de dentro do carro onde a vítima estava, o que aponta para uma troca de tiros. Inclusive, um dos criminosos que estavam no outro carro foi atingido. Ele teria sido levado para o hospital pelos próprios comparsas. O suspeito de 32 anos precisou passar por cirurgia. Os policiais que registraram a ocorrência tiveram trabalho para conseguir testemunhas. Vários moradores ouvidos disseram que não viram nada. Os outros quatro envolvidos na troca de tiros ainda não foram encontrados. Eles têm idades entre 21 e 29 anos. As buscas continuam. Ô, Helena Lima, parece-me muito que deve ser algum tipo de acerto, né? Porque foram para poder matar o cara, né? Pode ser, pode ser uma linha de investigação da polícia civil aí, porque é muito tiro. Vocês viram ali? Vocês viram ali? Então, tá lá, primeiro o cara querendo fugir. Corre para lá e corre para cá e entra dentro do carro e vão fugir, dá a volta. E dá ré e quase que bate na árvore. Olha lá, ó, de novo, olha lá. Uma vez e vamos embora, vamos, acelera. Enfim, aí o carro cravado, o carro branco. Né? Com vários tiros. Então, meu amigo, minha amiga, alguma coisa... Parece-me ser um tipo de emboscada. E aí E aí E aí E aí